E voltamos com Total War Three Kingdoms. Olha o Liu Biao, mano, em seu cavalo. O velho dá conta ainda de tretar com os inimigos. Olha essas unidades aqui que bonitas, cara. Só gente bonita nesse exército aqui. Bom, vamos continuar de onde a gente parou, né? O cerco com a bandida, com a Zhenjiang, vai acontecer. Vambora. O cerco não, né? A batalha com a desgraçada. Vamos utilizar aqui o Shahoyuan pra dar aquele estrago antes do inimigo chegar na gente. Eles têm cavalaria de leopardo, que são fortes para um cacete. Eu pretendo enfrentá-las em combate ou causar algum estrago nelas antes do combate começar. Eu não queria me mover, tipo... Eu tenho minhas armas de cerco aqui, eu não queria ir pra lá, encher o saco de ninguém. Eles não têm tiro de fogo também. Esses aqui são os arqueiros que a gente tá ligado quais são. Que atiram flecha explosiva, né? O resto eu não tô nem aí. Vou avançar aqui. Vamos deixar que eles venham pra cima do nosso exército. Que é o que a gente precisa aqui. A gente tá ali, de boa, sossegado. Eu acho que eu vou atacar esses caras aqui, mano. Essa cavalaria de tigre e leopardo. Tá dando problema, vai morrer primeiro. Bônus de investida e empurrão. Ah, não. Vou recusar duelo. Até que dá um bom dano essa habilidade, né? No melee eles lutam mal, porque eles estão com a formação de cunha. Então eu ganho deles. Formação Eduardo Cunha. O objetivo aqui é acabar com esses malucos aqui. Acabar com esses cavalos aqui. Pronto, fugiu. Acaba com esses outros aqui. Pra gente não conseguir... Pra gente não perder as armas de cerco, né? Se eles destruírem nossas armas de cerco, a gente tá ferrado. O que vai fazer a gente vencer essa batalha aqui é a arma de cerco. E eu acho que a gente ganhou essa escaramuça aqui. Vamos pra cá. Vamos pra cá, vamos pra cá. Pronto. Usa pra cá. Eu tô com a fadiga horrível com esse personagem, porque eu usei a habilidade dele. Não tem problema não. Pronto, já ataca aqui. Come os arqueiros aqui. Acabou. Isso aqui é o quê? Guarda lanceiro pesado. Eu não vou nem perder meu tempo com esses caras, velho. Mata logo aqui, porra. Mata logo. Pronto. Vambora. Espera recuperar aqui, que ele tá exausto, né? Eu não vou usar mais a habilidade dele, não. Vai, tem gente atirando em mim aqui. Ah, tá. Ih, os caras já tão fugindo por causa da... Das armas de cerco. Liu Biao também não vai duelar. Que é comandante, ele vai perder pra ela. A Zen Zhang, a gente tem que tomar cuidado, porque ela tem a adaga envenenada, né? A adaga com veneno vai matar a gente. Mas acho que a gente dá conta. A pedrada tá caindo aqui, maluco. Pedrada, flechada, os caras vão tudo fugir. Chegou no range das flechas explosivas, vai morrer tudo. Chegou no range. Começou. Nossa senhora. Vamos acabar com essas milícias de arqueiro aqui. Já não anda mais os inimigos, já vai morrer tudo aqui. Eu vou deixar o general tomar o primeiro charge e vou charjar com os outros. Nossa, tá caindo muita pedrada aqui, cara. Esse cara não aguenta, não. Matar essa milícia de arqueiro, depois a cavalaria que sobrou aqui. Sobra sempre um, né? Nunca morre todo mundo de uma vez. Pronto. Nossa. Tá matando as catapultas. Acho que eu não vou nem interferir aqui pra eu não morrer. Se eu interferir aqui nesses caras e quem morre sou eu. Ah, estão fugindo aqui já. Eu vou matar essa mulher aqui, estrategista. Você vai morrer, desgraçada. O que você tá fazendo aqui? Vai cair do cavalo, vai morrer. Trouxa. Pronto, foi um general já. Tem toda uma guarnição. Olha isso. Cavalaria de sabre. Eu vou matar todo mundo. Ela tá esperando o que? Essa criminosa. Os reforços? Ela não vai tancar. Cavalaria de sabre vai morrer rapidinho aqui. O problema é a catapulta acertar a gente, né? Vamos sair daqui pra gente não tomar friendly fire. Agora que eu me liguei, mano. Esses caras vão atacar a gente. Beleza, querem brigar? Briga. O cara conseguindo. Vamos brigar, então. Quer brigar, a gente briga. Ok, acabou. Floresta aqui tá pegando fogo. Eu quero atacar. Ó, cavalaria de leopardo aqui. Meu Deus, estamos tacando fogo na floresta inteira. Eu juro que eu não queria. Eu juro que eu não queria queimar a floresta. Acho que tá morrendo aqui já, não tá? É, tá morrendo tudo aqui. Vamos atacar esse cara aqui. O comandante deles. A Zen Jiang é muito forte pra gente tretar. Tem que ser esse cara aqui primeiro, o comandante. Nossa senhora, pedrada. Acho que já acabou aqui a munição de cerco, né? Vamos fazer uma formação aqui, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Imobil... Não pode correr. Ah, vambora. Vamos vir aqui pra frente. Puts, mano. Ela tá derrotando aqui a nossa cavalaria. Só sobrou a cavalaria forte. Os filhotes de tigre. A gente deu um estrago no marido dela aqui. Acabou com o HP dele. Vamos atacar os arqueiros que sobraram ali. Ah, eu quero matar o capitão deles. Arqueiros, os simples arqueiros não me interessam. Mas acho que o capitão nem tem essa formação deles aqui. Nossa, tomou. Vai morrer. Ativar o hold aqui em todo mundo pra ninguém correr. E aí, foi. Mata agora aqui. Ela vai morrer. Já, já ela vai morrer. Vamos bater nela aqui com o velho aqui. Olha o flechadão. Nossa, cara. É muito forte, cara. Esse... Essa build que eu fiz aqui de lanceiro com arqueiro. No late game é destruidor essa porra. Eles estão muito fracos por causa do tiro de supressão. Pronto. Aqui a gente ganhou. Agora falta... Aqui vem mais um lanceiro aqui. Vai morrer também. Caralho, o Liu Biao tá perdendo pra ela, velho. Morreu. Filha da puta. Ela é muito forte, cara. Que mulher forte da porra. Matou o Liu Biao, velho. Mulher matou o Liu Biao, cara. Ela tá com aquela passiva roubada. O Liu Biao foi morrendo e eu não vi. Ele foi perdendo vida, perdendo vida, perdendo vida e... Caiu no chão. Foi engraçado. Vamos acabar com ela aqui. Acaba com esse cara aqui também. Vai morrer aqui, maluco. Eu tenho mais dano do que ele com esse aqui. Não, ele tem mais dano. Droga. Não deu nem tempo de tirar o Liu Biao da... De perto dela. Ela só matou o cara. Vai morrer os dois aqui. O Shah Huan vai matar ela. Não vai sobrar nada. Termina de matar, caralho. Ah, o marido dela morreu aqui. Marido. A gente nem sabe se é marido, tá ligado? Mas foda-se, é marido agora. Aê, caiu. GG, mano. Matamos ela. Ela e... Acho que morreu todo mundo aqui. Liu Biao vai levar um turno pra voltar, coitado. A mesma coisa com a Zen Jiang. Acho que a gente consegue atacar. Ó. Kaosong. Cara, acho que eu vou te matar, maluco. Eu acho que eu vou matar esse cara. Que eu... Não posso liberar ele. Ele tem uma armadura... Ele tem uma armadura ok. Me dá. Aê, nasceu um nobre. Ah, nasceu um nobre do filho do Salsal com uma filha minha. Olha que legal. Tá nascendo um monte de criança, cara, no meu reino. Aí sim, hein. Bom. Agora resta terminar de destruir a maluca lá, né? Resta terminar de acabar com ela. Ah, o Liu Biao já voltou, cara. O Liu Biao já tá de volta. Caraca. Acho que acabou aqui, né? É, vitória incontestável. É nossa. Tomamos uma cidade do Salsal. Ele não tem muito mais o que fazer aqui. O Xiaoyuan tá nível baixo, né? Agora nível alto ele vai ser muito mais poderoso. Vamos pegar a Glaive Bélica que a gente pegou e pronto. Aí sim, maluco. Instinto. Tá lá em cima. Eu queria ter mais personagens lendários, mas não vai ser possível, né? Porque a gente tá acabando com todo mundo. Renda de campesinato. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. Nosso exército principal tá bem aqui. A gente vai tomar a cidade do Gong Du aqui. Vitória incontestável também. Adeus, Gong Du. Babaca. Acabou, Gong Du. Eu vou executar todos esses turbantes amarelos, cara. Na moral. Me dá esse cajado. Me dá esse xamã. Babaca. Aê, acabou. Acabou, maluco. Os turbantes... Os turbantes principais da história agora... Eles provavelmente não existem mais. Eles provavelmente não vão mais encher nosso saco. Olha esse cajado aqui. Distrito local, mas fervor. Eu nunca vou equipar esse cajado. Porque se ele causa fervor... Eu vou ter revolto o tempo inteiro. É um item exclusivo dos turbantes amarelos mesmo. Causar fervor é um problema. Não é bom, não. Agora o nosso objetivo final vai ser destruir esses merdas aqui. E tentar tomar o que é do Sal-Sal e dos outros caras... Em uma velocidade muito rápida. Tipo, olha isso aqui. Olha o Sal-Sal. Louco da vida. Tipo, por que você tá aqui, Sal-Sal? E eu fiz merda. Ah, meu Deus do céu. Eu atravessei. Eu vou ter que peitar os dois exércitos inimigos ao mesmo tempo no próximo turno, hein? Meu irmão. Será que eu tanco? Eu, com certeza, não vou tancar uma batalha como essa. Mas não tem problema, não. Esse território é meu? Não, é dos turbantes amarelos. Isso aí é foda. Deixa eu ver o que tem aqui. Converte em comida. Reduz corrupção. Porque... Os caras, é tudo corrupto. Eu fui pro lado errado ali da... Do rio ali. Eu devia ter aguentado um pouco. Vamos tomar aqui também. Se a gente fez o auto-resolver dessa batalha, então ela é nossa agora. Vamos lá. Tem o Ganin aqui, né? O Ganin é criminoso. Ganin não é um personagem que a gente vai... Que é legal manter por perto, né? Pula, alcance. Isso aqui é ruim, minha filha. Permite tiro ardente. Vou pegar isso aqui. Vou recrutar pra você umas armas de cerco. Pronto, umas palistas. Aí sim. E vou colocar alguém aqui com ele. Liju. Pronto. O Liju vai ficar muito bem aqui com esse exército aqui. Tá faltando um. Agora é o seguinte. A próxima batalha, que vai ser insana. E eu digo com toda certeza. Salsal. Tem unidade... Ele tem unidades merdas, tá? As unidades dele são merdas. É só a cavalaria que é forte. Ou o Sharrodun. Eu já não sei. Será que eles me atacariam na água? Agora fudeu, galera. Fudeu que eu vim pro lado errado. Se ele continuar indo pro lado errado... Que é aquele lado de cima... Eu tô na vantagem. Se ele descer, eu me ferrei. Deixa eu ver aí. Vamos dar upgrade aqui pra cidade regional pequena. Vamos dar upgrade aqui no comércio. Talvez dê pra dar cidade grande. Pronto. Quanto mais cidades... Mais grana. Tira a corrupção daqui. Cara, 51% de corrupção. Você tá louco. É muito caro. É caro demais. Gabinete de administração rural. Eu não vou upar isso aqui, não. Acho que eu vou só passar o turno. Ó. Shiri. Tem um lugar aqui. Beleza. Cobrança de imposto. Vamos botar um aqui. Pra cobrar imposto aqui dos campesinatos. Dos camponeses. Eles ficam putos com a gente, né? Os camponeses. Tadinhos. Tem razão, camponeses. Repul. Nossa, tem uns lugares aqui que... Só imposto mesmo, né? Deixa eu ver aqui quanto de dinheiro dá esse lugar aqui. Vamos colocar uma tarefa aqui. Campesinato. Acho que a renda aqui é de comércio, né? Indústria. A renda é de indústria aqui. Pronto. Coloca aqui você. Comércio também. Não tem ninguém que dê renda de comércio. Ah, tem sim. GG. Pronto. Vai lá. Vamos passar o turno. E rezar pra não ser atacado pelos dois exércitos do Salsal. Meu Deus do céu, galera. Olha isso aqui. Vamos recuar. Então. A gente conseguiu... A gente conseguiu fugir, mano. Vamos pegar o exército dele aqui com... Com esses personagens aqui. Fazer uma batalha noturna. Tá fodido, irmão. Vamos lá. Batalha noturna. Vitória acirrada. Ainda é acirrada? Mesmo sendo noturna? Não. Vamos fazer com que ela seja a vitória certa. Cara, a gente tem balista pra acabar com a infantaria. E vai dar certo. Vambora. Aê, vambora. É o seguinte, cara. Essas balistas aqui tem que estar preparadas pra destruir... A cavalaria dos caras. Que eu vou antecipar aqui com o Don Joe. Ah, eu tô com o Don Joe no exército, galera. Não sei se eu avisei no vídeo passado ou retrasado. Que eu ia descer ele pra cá pra gente entrar na porrada com os inimigos. Vamos ver. Nossa, balistas. Vocês estão de sacanagem, né? Eu vou matar ela com o Don Joe, na moral. A Lady Bian. Nossa, balistas. Balistas são muito roubados, cara. Na moral. Eu vou acabar com esses filhotes de tigre aqui. Don Joe tá em combate. Usa Reino de Terror. Vai dar muito... Ó o Gordão lutando. Tá matando ela já, mano. Por que ela chamou pra duelo se ela vai morrer, a Lady Bian? O que faz uma coisa dessa, tá ligado? Já tá morrendo ela. Caraca, Don Joe fez merda. Matou a mulher de Salsal. Que triste, mano. Tadinha. Morreu, olha lá. Acabou com ela e ficou puto. Ele ficou puto. Salsal tá muito putão com a gente, cara. Salsal tá com muito ódio da gente. Cadê o cavalo? Tá subindo o cavalo, gordaça? Subiu. Ah, eu acho que eu consigo duelar com o Salsal. Não, eu não consigo não. Ele é muito forte. Ele tem as duas espadas roubadas, né? Salsal, Liu Bei, Lu Bu. Esses caras têm um armamento no jogo, na... Na campanha aqui, tipo, duelar com eles é muito difícil. Eles são muito fortes. A gente tá conseguindo matar todo mundo aqui. Vamos acabar com ele aqui com a cavalaria. As balistas estão triturando eles também. Tá sendo um processo bem doloroso aqui. Ih, vai cair, Salsal. Morreu. Morreu, caiu. GG. Vamos lá. Nossa, a balista tá triturando os caras, velho. Eu acho que a gente peitava dois exércitos, sendo muito sincero aqui. Eu não precisava ter recuado do exército principal dele. E feito esse ataque aqui no outro turno. Eu podia ter enfrentado os dois. Olha isso, mano. A balista arregaçando os caras. Vamos acabar com os arqueiros, depois matar a estrategista deles aqui. O jogo, às vezes, eles... Os caras evoluem, a gente chega no late game. Mas as unidades dos caras são as unidades iniciais. Milícia de arqueiro. Tipo, não vai fazer estrago nenhum, né, gente? Vamos acabar com essa mulher aqui. Reino de terror. Buffa os caras aqui. Vamos acabar com todo mundo. O Donjo é tão foda quanto o Lubu, né? Ai, matou a mulher já. Sobrou porra nenhuma da mulher, velho. Sobrou porra nada. Tudo com car... Olha como as coisas podem ser resolvidas da maneira mais... Mais simplória. Não precisa de uma estratégia muito grande pra destruir os inimigos. Vamos acabar com os alabardeiros aqui. Alabardeiros é um nome bem zoado, né? Alabardas, alabardeiros. Ainda bem que tem palavra que a gente não usa mais no português. Imagina as crianças brasileiras tendo que aprender o português arcaico. Meu Deus do céu, tanto de palavra. Não aprendem nem o de hoje. Lanças de Kim Jong. Vamos matar eles. O objetivo é deixar pouquinho. Matar muito, não. Vamos só encerrar agora. GG, mano. Todo mundo morreu. Pouco dinheiro, né? Mil e pouco por batalha é pouquinho, mano. Ah, Lady Bian... Ah, Salsal. Ah, Salsal. Cara, eu vou executá-los. Adeus. Adeus, Salsal. Adeus, Lady Bian. Matei os dois, mano. Ah, que crueldade, velho. Foi muito cruel da minha parte matar os dois, né? Erudição. Engenhosidade. Vou pegar a engenhosidade que eu pego o tiro ardente. O Salsal não morreu. Ah, morreu os três, ó. Personagem morreu, personagem morreu. Resta saber agora se eles vão voltar, porque esse jogo é troll, né? Vamos lá. Lu Chong. Cadê o Turbante que tava aqui? O comunista que tava... Ah, sumiu, né? Filha da puta. Nossa, aqui é um rio, né? Toda vez que a gente cruza um rio... O jogo dá pra gente essa... Essa merda desse... Desse problema de cruzar os lugares, né? A gente tem sempre que cruzar o rio... Cruzar ele e andar só no próximo turno. É uma merda isso. Vamos vir pra cá. Eu vou cercar o cara com três exércitos, não vai sobrar nada dele. Talvez eu devesse até mandar um embora e já começar um ataque aqui, mas não vai precisar, não. No que a gente tomar as capitais do inimigo... Do Sansei... A gente não vai ter problema mais com ele, não. Infraestrutura militar vai ajudar aqui. Melhora a cidade. Pronto. Pra onde é que eu vou agora? Eu poderia vir pra cá pra baixo e me encontrar com o cara aqui. Acho que é o correto. Vem cá pra baixo com o exército do Liu Bial. Eu vou até trocar pelo livro que a mulher do cara deu pra gente. Não, não é esse livro, não. Qual que é o livro que ela dropou? Que era um livro pica pra caramba. Qual que é, mano? Ih, agora eu tô... Acho que eu não... Ué, que estranho. Ah, foda-se. Bota isso aqui nele, autoridade. Quem é o estrategista mais forte? Eu acho que eu... É esse cara aqui, né? Do Yan Baihu. Eu vou até equipar ele com o cavalo do Salsal. Vai usar o cavalo do Salsal, maluco. O cavalo do Yan Baihu vai ser esse aqui, que é o que eu queria. Garanhão cinzento. A espada do... Do Salsal pode ir pra quem? Uuuuh, Liu Biao. Liu Biao agora tem a espada do cara, velho. Caralho. Acabou, maluco. GG. GG, equipamos a espada lendária do maluco. Aqui eu posso vir pra cima do Ganin. Acabou, maluco. Ah, filho da puta. Aí, morreu. Se eu puder contratar ele, eu vou contratar. É bandido, mas ele tem uns estátuos bons. Ah, não. Não pude contratar ninguém, não. Só derrotei e acabou. Eu ainda estou no meu território. Próximo território. Próximo turno. Próximo território. Próximo turno eu destruo o que tem ali. E, cara, esse turno foi bom, hein? Eu pensei que a gente fosse se ferrar. Enfrentando o... O Salsal ali no território dele. Mas foi lindo, né? Constrói isso aqui. Isso aqui eu não vou construir, não. Nem sobrou grana, né? Vamos passar o turno. Olha isso. Nós fomos atacados por toda a guarnição. Eu vou recuar. Derrota a cirrada? Hum, eu acho que não, hein? É... Chahodun. A gente consegue vencer vocês. Ah, a gente consegue dar uma surra em vocês. Pode ficar tranquilo que a gente pega vocês na porrada. Vambora. Salva rapidinho. Vambora. Ih, simbora. Ih, os caras estão bem ali do lado, hein? Eu pensei que eles fossem começar o combate... Na lateral aqui. Ou no meio do mapa. Eu acho que eu vou usar o Don Jô pra matar o Chahodun, mano. Chahodun ou... É, o Chahodun é mais perigoso ali. Ahn... Deveríamos nós nos aproximarmos. Vamos fazer assim. Vamos vir pra cá, pra frente. Vai demorar um pouco, mas a gente consegue. Nossa, que lentidão, hein? Meu... Meu... Meu Deus do céu. A gente consegue. Vamos atropelar os caras. Atrasar eles com os cavalos aqui. Quiseram atacar a gente, né? Fazer o quê? Eu não queria ser atacado por você, né, meu amigo? Olha isso, cara. Quantos generais os caras têm, velho? Dá pra matar o Chahodun com o Don Jô? Sim. Eu acho que eu consigo. Vamos ver, vamos ver. Bora, duelo, porra. Duelo, porra. Vai lá. Pronto. Ele parece ser muito mais forte, o Don Jô. Usa reino de terror, bufa geral. É, a gente é bem mais forte, pelo que eu tô vendo. Pelo que eu tô vendo aqui, o Chahodun não tanca o gordão, não, mano. Olha isso, cara. Olha o tanto de dano. Olha, ele tá batendo e morrendo. Tipo, não é o contrário, tá ligado? Matou. Matou. Caralho, o gordão é muito atlético, velho. Morreu. Caralho. O Don Jô é muito forte, galera. Eu vou acabar com essa cavalaria inimiga aqui. Não vai sobrar absolutamente nada. Que era o maior perigo aqui, que era a cavalaria do cara. Vai deixar, ó. Já tá fugindo aqui um. Olha isso, mano. Caraca, o Don Jô me lembra, sabe quem? Quem jogou Warhammer? Ele me lembra o Gringo, ó. O... O rei dos orques. Cadê seu cavalo, maluco? Pega seu cavalo. Vamos vir pra cá. O Zanbao fugiu, né? Filho da puta. Os caras nem chegaram no nosso range ainda. Já perderam dois generais. A cavalaria... A cavalaria simplesmente fez um regaço nos inimigos, né? Sobrou nada. Vamos lá. Vamos acabar com esses malucos aqui. Oh, duelo? Sério, cara? Tá bom. Olha essa jaganata aqui. Será que vai tacar fogo na gente ou vai dar tempo de destruir? Deu tempo. A jaganata, ela taca fogo, né? Mas deu tempo de destruir. Oh, reino de terror. Oh, reino de terror. Nem chegou no range das balistas ainda, cara. Don Joe já vai matar mais um aqui. Oh, o cara tá vivo ainda. Vamos acabar com ele, Zanbao. Aê, boa, gordão. Acabou com ele, mano. Eu enchi parte da minha vida, que é muito bom. Mas o que eu mais quero é acabar com esse maluco aqui. Já vai morrer. Não vai sobrar nada desse cara. Já acaba com ele, gordão. Acho que eu não vou deixar esse cara fugir, não, mano. Vou matar ele. Aê, caiu, boa. Beleza, agora vamos fazer o combate normal. Ou a gente mata esse cara aqui. Vamos matar esse cara aqui. Cara, é chatão, velho. Morre logo. Mata logo ele. Enchendo a porra do saco. Aqui a gente tá se dando bem. Aqui tá indo tudo bem. Não preciso me preocupar com nada, não. Ninguém chega na gente, por enquanto. Aí, pronto, acabou. Vamos vir pra cá. Chega de... Esses caras em cima de lanceiro aqui, mano. Que burrice. Olha a balista, mano. Olha o estrago que faz a balista, galera. Vai, balista. Nossa senhora, tá morrendo tudo. As flechas explosivas. Pior coisa que aconteceu foi chegar no range. Vamos vir pra cima aqui. Olha isso, cara. Esse cara não tanca, não. Não aguenta, não. Morre tudo. Aê, morre aqui. Termina de matar esse cara aqui, né? Ficou sobrando aqui, vai morrer. Os lanceirinhos, coitadinho. Tudo cercado, morreu. Toma. Não sobra nada. Esses balestreiros no meio da árvore aqui, mano. Vai embora. O protetor do céu é lanceiro, né? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com esses protetores do céu aqui quando for brigar. Acho que acabou, né? Acho que acabou, né? Não tem mais nada aqui. Tem os protetores do céu aqui. Tem os protetores do céu aqui e só. Aê, mano. Não tem batalha que a gente não vença, galera. Enquanto vocês continuarem dando like nos vídeos, a gente ganha todas as batalhas. Mata, 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 mata. Acho que tá bom, né? Acaba com umas milícias de arqueira aqui e chega. Só quem perdeu vida foi Don Jô, Cavalaria. O resto arregaçou todo mundo. Vamos lá. Aí sim, hein. 2.200. Grana pra caramba. Vamos... Libertar? Não, cara. Peraí. Putz, Arrodum. Vou ter que te matar, cara. Desculpa. Ou eu deixo ele ir. Vamos liberar? Porque eu queria recrutar ele. Libera, pega recrutamento. Eu não quero matar ele. Eu tô com o primo dele, né? E eu não queria matar ele. Eu vou fazer um cerco agora na capital. Beleza. Agora o líder do reino de Wei é um aleatório. Não é mais o... Os descendentes do Sal, Sal. Vamos fazer um cerco aqui. Tá todo mundo detona. Vitória pica? Vitória pica? Oh, galera. Vamos delegar, então. Exigir rendição. Não tem como. Vamos lá. Delega. Tomamos a capital do Sal, Sal. Beleza. Os nossos espadachins apanharam aqui. Mas deu tudo certo. Aê, ocupamos. Sal, Sal não é mais imperador. Ocupamos o trono de Wei. Ocupamos o troninho. Ocupamos o troninho. Do imperadorzinho. Agora... Esse cara aqui vai fazer o quê? Fraco? Aqui tem uma guarnição de merda. Vamos dar upgrade nela aqui. Essa guarnição não aguenta. Mas essa aqui com... Com os caras aqui aguenta. A guarnição que tinha ali não aguentava, não. Talvez a gente segure um ataque desses merdas aqui. Com a guarnição aqui. Talvez. O general eu já não sei ali. Fraquinho ali. Vamos convocar o exército aqui. O Dong Min parece ser um cara bom pra defender, né? Pronto. Dong Min, vem pra cá. Fica de boa aqui com tuas unidades aqui. E defende essa merda aqui se precisar, beleza? Aqui já foi, né? Meio que... Eu tomei mais um trono do imperador. Deixa eu ver aqui. Agora só falta destruir o trono do Sansei, coitado. Vamos ter que trair ele, né? Lu Bu. Toma essa terra aqui. Eu acho que eu vou recrutar o exército do Lu Chong lá embaixo. Destrói essas terras aqui. Dos turbantes amarelos com o exército do Lu Bu. Se ficar faltando um pouco, galera... Os noventa e poucos distritos e tudo mais... Eu sinceramente, eu tô com preguiça de... Eu vou perguntar pra vocês se vocês quiserem que eu termine, tá ligado? Lu Chong reconvoca. Vou reconvocar o Lu Chong e eu vou usar ele pra tomar a capital do Sansei junto com o cara que tá lá embaixo. Vamos ver aqui qual que é a capital do Sansei. Primeiro a gente vai tomar aqui o que sobrou. O que sobrou aqui vai... A capital do Sansei é aqui, né? A capital do Sansei é o reino de... Ah, tá fazendo... Tá fazendo um cerco aqui nele? Não, não tá não. Pensei que estavam fazendo um cerco nele aqui. Vai dar pra tomar a capital dele daqui a pouco. Daqui a pouco não, né? Daqui a pouco vai... É aquele daqui a pouco que vai demorar, tipo... Vai demorar um vídeo pra gente tomar a capital dele ali. É isso, galera. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo... Eu vou ruxar... E vou acabar com a capital do Sansei. Vou ter que desfazer a diplomacia com ele, né? Coitado. Sansei, meu amigo. Acho que eu vou fazer de surpresa, né? De surpresa, motherfucker. Será que eu consigo, através de diplomacia, convencer ele a reivindicar o... A abdicar do trono? Vamos lá. Reino de Wu, vem cá. Exigir que ele... Ah, nunca. Ele nunca vai querer abdicar do trono. Ele nunca vai... Vai abdicar. Posso declarar guerra de aliança contra ele, mas ninguém vai querer. Posso declarar guerra... Contra o reino de Wu, mas... É. Meio que não adianta. Próximo vídeo a gente resolve isso, galera. A gente toma aqui a capital dele e acaba com isso aqui, beleza? Fui.